Salva Manga 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 Sennele, eu não quero fazer isso, não tenho nada. Então, é isso mesmo? Não é que não haverá que ser um problema dela aqui? O que é que é isso? Você está aqui? Eu estou aqui. Estou aqui. Eu sei que é isso. Dei dei na neila vai. Vamos lá, Mokesh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A quem entra mais amortecido? Ah ah, mas aqui chega. Você vê que isso está muito importante? O que é a garage? Esta a garage de Alfa, o gabo do junto. Isso é um grande? A viva, você sabe que tem um gato. Ah, quer saber? Y diga, você pode? O que você quer? A casa da casa, você quer ajudar a fazer o trabalho atualmente. Porque você quer dizer que não há mais. Eu quero saber. A equipe de velhinho. chameleza o governo o governo a gente vai embora mas RQ e muito bom o governo o governo Ah ah ah, ele tem um bombe com a cintura. O que você quer fazer isso? Quem quer o Cintur? Ele tem que ter que ver com você. Você tem que ter um bombe com seu cintura? Eu vou te dar uma boa. Sim, você fala sobre isso? Você tem que ver com essa? Isso, isso, isso. Você vai ver com a rota? Isso, ele. Ele tem que ver com isso? Ele tem que ver com você. Você tem que ver com você. Se você quer ver com você, você vai com você O que você achou hoje? Não, não é? Não é? O que você achou? Como você achou? Não, não. Mas não é? Não, não é? Você não está ouvindo? Não está ouvindo? Vamos fazer. Você não está ouvindo? O que é que você possui? Se você vê que é você. Você vai? Você quer falar Íder? Como você quer dizer? O que você quer dizer que você espera? Eu sou de manteca. Como você quer dizer? Você tem que entender? Como você quer dizer? Como você quer dizer? Como você quer dizer? Não, eu quero dizer. Você quer dizer que ela está aqui. Você quer dizer que ela está fazendo o meu nome. Você quer dizer que é isso? Ah não... Ele vem muito longe. Como isso? se você pode querer fazer isso? é uma das tuas? é uma das tuas cozinhadas você usa o suede? você usa o Algum Fish & Chips? eu sei que é que é que é que você quer? estáー, Adil, está aqui dentro da casa do nosso mundo você está na Adil? sei que é que você quer ir embora seu nome por um dinheiro que você quer saber você quer dizer que é que é o dinheiro? porque, para lhe dizer que jamais a carregamento de paz eu seria mais fácil a minha vida e você quer iria me ativar . 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 Não, 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 não E Não, 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 não Box! Não, não Não Não, o cara no 단or não consegue! Você quer dizer que você tem que estaria bem maior, não esquece de vocês. Porque você tem que se deslizar e iria. Se você tem uma coisa para quem está, já foi! Eu vi você! Eu estou com a você com você! Você tem que se Rio de Janeiro45, e isso eu posso ser um homem tão forte. Eu estou com você com você! Você está com você, entra! o que você acha que é o mesmo que você acha que é um problema com o dinheiro? Essa coisa é a ver. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Por isso, você está fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. da lamo'stoca na baya tarado whana ra'a inamo chameza a minha minha ra'a errai na la kizori mana milha a bea ama quer noono kutin zami zezamo sana dentatua na waadке como se ele gente não sabe, ainda você está na casa mas você está fazendo isso mesmo para você e não me sube ah senhora você já me diz você controlou a minha família você ainda tem uma da vida sempre a monstradia você ele está no coração ele é esse aqui ele tinha uma família ele estava tentando ele fica inundado ele estava fazendo isso você descobrir o que é a assalza ele está no coração você também está em dar as afgança você ver que ele está no coração não é Ah, é isso que você quer. Chico. Porque a grandeza é que você precisa. Você não consegue usar o oposcimento da Saham. Isso é isso. Você não sabe disso. Achei que perdi se dá muito obrigado a ti. Você não pode deixar isso. Você não pode deixar isso. Fica uma pena? risos. Bom trabalho é um cara. Por favor. Seles que você pode mudar de serviço da Saham. E essa você não vai. Seles que você deve fazer o papo. Mãe não vai viver de serviço da Saham. Você não vai ter o papo da Saham. Eles estão fazendo o papo da Saham. Vá, sempre há rápido que você tenha visto. Você não pode perder a pena de que você seja mais fãs. Eu te amo. Você conhece que você tiver um jornal para você, Você quer que você tenha estado em uma casa dela. Você não está ficando em casa e você não esqueça de que você tenha alguma coisa que você tenha. Isso vale. Você não estava vendo aquele jornal para você mesmo. Vou ver se você estiver aqui, o que você está aqui? O que você não vai falar? Bapa, você não vai gostar, você não vai ficar muito rígico, você não vai arrumar muito rápido. Você não vai falar. Você pode ter que sair com você. Você pode ter que ir embora. Eu que é que vai... Você não vai ficar com o dinheiro. O que você quer? Não. Você vai ver seu pai aqui. Eu vou te dar. Hello? Hello Renu, onde você está aqui? Ele vai para você. Renu. Ele vai para você. Você vai para você. Vê o problema que é. Vamos lá. Vamos lá. Fique foe o caminho. Música de fundo por um minuto. E a só ouvir o caminho de Renu. Renu. Motorpozida e sua Bajani. Sabe o autorismo e fala. Você sabe que você quer ir para a Bajá? Seja com sorte. Ofere que me manda a bateria. Vága lá Inar o Zwa. Dága Tá. Dága Tá. Dága Tá. Dága Tá. Dága Tá. Dóco. Mérê e o Hútamwukumar bom. Asi não lhe, sencha o Wannombom de inirinsa a andere sáá a jirgin fala o que é. Hata do ENRO, senada Rilla Tariqui, até ake Jonah Shida tan jirgin. Saboda haka e'a angúden jirgin ya kása sítin. He calculado que estamos precisando de uma pesca. Vai então o bairro? Não dá como mudar. Sim, está sa 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 in-aseria. Sim, nós vamos fazer algo! Não mantenHO as amivas harando se Canva, o polê se vê que é seca que é ermalço usado. pagos cabal dele, Muito bem! mas terra aqui está. Se disseram, Mas você costa que vá mesmo? Você vai fazer um jugo agora. Eu acho que o povo tem mais de que eu veni aqui! Eu não entendo que estou falando que não era bem, mas para você se ведir. Você vai fazer isso aqui, não é bom! Você vai seguramente ela, eu não vai ficar 대asiado bairro! Você vai ficar rindo! Eu não entendo a passageira! Eu não entendo a passageira, mas pode ser o que eu morro! Eu não entendo que você é. Eu não entendo a passageira, não vai ser a passageira! Eu não entendo a passageira, não vai ser a passageira! Não vou! Tô! 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 Eu tenho que ter nenhum burrito aqui. Dúdios, adorando ou melhoroura? Meu nome é assim, eu vim para falar com uma pessoa e eu não sei. É a questão que eu quero dizer, você não vai querer fazer isso. Também tem a fazer isso. Quem não quer dizer isso? Ele não quer dizer porque, e não quer dizer isso? Que você quer dizer isso? Como você pode falar aqui, muito obrigado. Você espero que algo é preciso para você. Eu vou pegar e como é? Isso é isso. O único que você quer dizer? Eu digo que você quer dizer que ele já está na consulta. Eu não tenho certeza que a uma consulta. E aí, o que é isso? Aí você vai fazer isso. Não é possível o que você quer? Vamos, vamos e vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Música 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 Pala você, o que? Você sabe que ela é a garota? Você sabe que ela é o que você sabe. Você sabe que ela é o que ela é o que ela é. Que ela é o que ela é? A machine sabe, é que você vai vir? Que você vai vir? A galera tem que iria para você. O que você vai vir? ''Hallo'' ''Mr Kannas'' ''Kanamakana Rishi'' ''Shagachki Mota'' ''Capitaota Bancoper'' ''Chokai Hagu'' ''Kana Hawa Banditi Kassake Hagu'' ''Zaca Eskiti'' Mota andréka Kachagabad-e tapia'' ''One number, Kramishyye Bani'' ''Vicas'' ''Zankira Khari'' ''Você'' ''Seimize é vu a um emolé'' ''Nanda Bplicara'' ''Ilefante a umarço de rotar a umarço de sua camisa'' ''Você'' CEREMANDO SCHA CLU DECIDE e aí e aí o o o e aí o o o o E aí PODER 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 ANTIL PODER PODER ALAMOR HALO? DOES Laram AQUIR ANGIL PODER ANGIL ANGIL O que é isso? 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 Ótimo! Não é um coração? O que é isso? O que é isso? Para o batalha, que ele vai ser melhor. Lila! 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 Porque você tem que acarar a minha família. Você não pode acarar. Você pode acarar a minha família? Você está acarando a minha família? Caramba! O que está acarando a minha família? o 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